Alô, 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 alô! Fala, galera, beleza? Como é que cês tão? Chief is here! Mais um vídeozaço aqui na Costa TV. Muito obrigado pela presença, tamo junto e vamos direto ao vídeo. Começando essa semana aí, essa segundona, com a hipocrisia de canceladores, né? Canceladorzinhos de internet que magicamente mudam de opinião quando o cancelamento ocorre com alguém da turminha deles. Cancelamento, né? Muitas vezes não é nem um cancelamento, é só um xingo na internet. Porque hoje tudo virou cancelamento, né? Ai, meu Deus, ele me xingou na internet. Estou sendo cancelada, manas. Não, você não tá sendo cancelada, mano. Xingo na internet tem desde 1900 bolinha. Então, assim, menos. 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 Perseguiram o seu emprego? Foram lá, conseguiram fazer você ser demitido? Terminaram todos os seus patrocínios? Te expulsaram? Te baniram das plataformas? Então, não, mano. Você não tá sendo... Ameaçaram a sua família? Ligaram pra sua mãe? Fizeram contas no nome da sua mãe? No CPF da sua mãe? Vazaram endereço? Do seu CPF seu, da sua mulher, da sua mãe? Não. Então, se você não foi cancelado, mana. É só um xinguinho na internet. Fica tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui? Eu vou... Deixa eu só achar uma postagem minha aqui, que eu até lembrei. Tava comentando disso. Deixa eu mostrar. Aqui é do... Como é o nome lá? Do menino? O Peter, do A-Nerd, né? Se liga nesse aqui, ó. Ele comentando, né? Só voltei pra dizer que fui falar que Round 6 não é a melhor série da Netflix e estou sendo cancelado. Tô me chamando de chatão. Ha, ha, ha. Sim, sim. Eu sou chato. Tadinho. Ele tá sendo cancelado, gente. Esse é um, né? Toda hora ele fala que tá sendo cancelado. Mas tá lá vendendo curso a rodo no Instagram. Eu mesmo toda hora recebo lá. Instagram, Facebook, todo lugar tá lá. Que cancelamento é esse, hein? Puta que barulho. Ó, vamos lá. Tá com um canalzinho em pé no YouTube, né? Tá tudo ok. Nossa, mas que cancelamento, hein? Fui xingado na internet. Então, banalizaram a palavra cancelamento, né? E muitos, né? Mas o que eu mais admiro de ver é a hipocrisia dos próprios canceladores hoje, né? Hoje não. Quando é conveniente eles falarem contra o cancelamento, né? Um dos que mais dá palco pra isso é o Vilela, né? O nosso amigo Vilela. É o humorista. É o humorista. Aquele ali também já se vendeu pra network que eu vou te falar, viu? E eu acompanhava. Acompanhava algumas coisinhas dele e tal. Aqui, ó. É... Olha esse aqui, ó. O tal do Gaveta. Esse aí, pra quem não lembra, ele já foi zoado pela Xbox Mil Grau quando ele tava falando que Red Dead Redemption 2 ia ser exclusivo de Playstation. Red Dead Redemption 2 ia ser exclusivo de Playstation. Aí a gente foi e zoou, né? Nossa, cara, burro, mano. Puta que pariu. Tipo, um dos jogos mais hypados. Tava todo mundo esperando, aguardando. O cara não sabia o mínimo, nem de saber a base, assim, de qual plataforma o bagulho vai sair. Ai, desculpa se eu não sei tudo. Uma coisa é você não saber um jogozinho indie. Um joguinho mais desconhecido ali. Porra, Red Dead Redemption, o cara que fala de games, tá de brincadeira, né? Puta, eu mesmo. Não tem como eu saiba se você me perguntar. Ah, esse joguinho aqui, ó. Esse joguinho aqui, ó. Japones aqui. Esse joguinho aqui. Tem pra qual plataforma? É Nintendo Switch? Não sei. Tem pra PC também? Não sei, não sei. Foda-se. Tá ligado? Mas é um Red Dead Redemption. Moleque que tá ali em volta dos games ali. Pelo amor de Deus, né? Enfim. Então ele já tinha uma raivinha da Mil Grau, né? E aí, me mandaram essa thumb que eu reupei lá. Ah, se liga aí, ó. Absurdos da cultura do cancelamento. Ele tá falando sobre absurdos da cultura do cancelamento. E aí, tem essa print aqui que os caras pegaram, né? Ele falando aqui, né? Isso mexe comigo. 2 de fevereiro de 2020. Isso mexe comigo porque rolou algo semelhante na minha família. Vi o estrago das generalizações e da cultura do cancelamento. Ela que hoje sabemos ter por The Line, a esposa não. Aí ele... 3 de fevereiro de 2020. Caraca! Falei no final de semana e tá agora nos trends o hashtag cancelada. Pra boca rosa. Boca rosa. Rosa. Essa cultura de cancelamento é escrota demais. Histeria coletiva querendo pessoas perfeitas. Todo mundo faz merda. Parecem crianças que, quando contrariadas, quebram um brinquedo. Legal, né? Legal ter. Você fala, realmente é isso aqui. Realmente é isso aqui. Essa cultura de cancelamento, de querer destruir a vida dos outros na internet, né? É uma coisa escrota. É uma histeria coletiva querendo que pessoas sejam perfeitas. Todo mundo faz merda, né? Parecem crianças que, quando contrariadas, quebram um brinquedo. Agora, vamos ver o que ele tava retweetando com relação a Xbox Mil Grau. Já discutiu... 2020, ó. Também, o mesmo ano. Dando RT, né? No difamador lá. No difamador master. Já discutiu uma vez com esse verme aqui. Inicialmente, achei que fosse um moleque revoltado pelo jeito que escrevia. Discutiu. Discutiu, sim. Você foi humilhado, né? Não sabia o básico. Puta que barulho. É adulto. Extremamente limitado e criminoso. Como denunciar tudo isso criminalmente, gente? Deletar canais de divulgação, pra mim, é pouco. Não é opinião. É crime. O que vocês querem que eu fale mais? O que vocês querem que eu fale aqui? Não era ele que tava falando que cancelamento não é uma histeria coletiva, querendo pessoas perfeitas? Mas quando é alguém que ele tem algum desentendimento pessoal, ele mesmo já falou, né? Discuti aqui uma vez com esse verme. Na hora que ele fala isso, né? Aí ele vai lá e agora é crime. Aí ele vira o cancelador. Pra sua informação, gaveta. Pra sua informação, inclusive... É... Inclusive, é engraçado, né? Porque vocês não vão me ver achar postagem minha, empenho meu em querendo cancelar alguém. Tá ligado? E já desses hipócritas, você acha, tipo... Ai, meu Deus! Vamos cancelar tal pessoa! Ai, vou perseguir a vida dela inteira! Vamos tentar prender ela, porque não é opinião, é crime! Se é crime, gaveta, vai na polícia, parceiro! Ah, é? Os seus amigos já fizeram isso? E, adivinha só... Deixa eu contar o caso pra você ver o que aconteceu. Eles foram lá, o difamador master aqui, né? Fez o seu compilado, né? Pegou ali 5 segundos de um negócio, 15 segundos do outro, editou, montou ali o seu dossiê, né? De difamação. Lançou na internet. Os seus amigos ali já saíram espalhando. É um crime, é um não sei o quê, blá, blá, blá. Por quê? Tava dando like, ó lá, 7.700 likes. Vai lá ver se ele tá ganhando isso aqui nas postagens dele normalmente. Não ganha, não ganha. Aí tá lá, difamando a rodo, né? E difama, difama, difama. E aí o que aconteceu? Levaram esses clipes na polícia, né? A polícia veio até a mim e falou, olha, nós vamos querer esclarecimentos, Chief. Nós vamos querer esclarecimentos. Fui na polícia federal, conversei com a delegada, falei, não, isso aí é um bando de babaca que pegou uns videozinhos, editaram e tal, pega os vídeos completos aí, vamos assistir. Aí elas perguntaram, vocês têm? Eu falei, eu não tenho esse arsenal. Tinha mais de 13 mil horas de gameplay. Como é que eu vou ter um HD pra guardar isso tudo, né? Eu fazia live e deixava lá. O YouTube foi lá e deletou o canal. E aí o que aconteceu? Aí a polícia pediu os denunciantes, né? Caras como esse babaca aqui, esse verme, cara como eles, a polícia foi lá e pediu, não, manda o vídeo completo aí, vamos ver qual que é o contexto, porque não dá pra eles forjar, né, uma prova e a polícia acatar isso. Eles querem ver toda a fala, tudo que foi ali. E magicamente, tanto o YouTube, o YouTube que guarda tudo lá, tanto o YouTube quanto o denunciante, né, que foi lá no Ministério Público e blá blá blá, falaram que não tinham os vídeos completos. Nós não temos os vídeos completos. Sabe por que eu acho que eles falaram que não tinham? Eu acho que talvez eles tenham sim. Sabe por que eu acho que eles falaram que não tinham os vídeos completos? Porque é o seguinte, se eles mandam os vídeos completos pra polícia, a polícia analisa e vê que foi tirado de contexto pra incriminar alguém, eles estariam forjando provas pra incriminar alguém. E isso seria um... E o jogo ia virar contra eles. Porque aí eu ia entrar com o processo contra eles, contra denunciação caluniosa. Ou seja, eles forjaram provas pra tentar me incriminar, pra tentar me imputar um crime. Correto? Só que eles falaram, não, não. Então, como a gente não tem os vídeos completos, né, a gente não consegue, vamos falar assim, provar que eles fizeram isso, mas por isso que eles não fizeram. Porque o que eles queriam mesmo, eles conseguiram. Mais ou menos. Que eles queriam o quê? Que meu canal fosse deletado, que eu entrasse em falência e blá blá blá, que eu não tivesse mais voz no YouTube e tudo mais. Era esse o objetivo deles. Alguns queriam até que eu fosse preso, igual o caso do Gavetinha aqui. O que é contra a cultura do cancelamento. Hipócrita de merda. Seus hipócritas de merda. Cara, vocês não têm vergonha. A cara de vocês não queima, não. Essa cara de pau suas aí. Não é possível. Não é possível, cara. Que a cara de pau... Ó, é muita cara de pau, né? É muita cara de pau. E aí, só pra completar aqui. Eu vi um RT que o Ademir fez. Não sei se é verdade. Não conheço. Não era de acompanhar. Mas quem acompanhou já aí pode confirmar se é verdade ou não. Os vermes do grupo Jovem Nerd cresceram fazendo piadas de humor negro sobre sexualidade e outros assuntos polêmicos. Depois do governo Dilma, quando ganharam patrocínios do Correio da Petrobras, de maneira totalmente hipócrita, deram uma guinada progressista. Por que será, né? Eu não sei a veracidade dessa afirmação. Gostaria de saber. Tô levantando aqui pra gente saber aí se é verdade ou não. Porque eu não acompanhava Jovem Nerd, essas porra nenhuma, né? Acho que a única coisa que eu acompanhei durante um período, assim, dessa turminha aí foi o próprio Havaianas de pau dos moleques lá. Dos irmãozinhos lá, Bocó lá. Fica tentando defender Playstation da maneira mais horrível que tem. É até engraçado de tão patético o quanto que eles tentam defender que é a bosta da maneira mais patética que tem. Cara, o negócio era Ebs Renato, né? Eu cresci, assim, assistindo essa galera. Então, quem souber aí, se confere o que o Ademir falou aqui, eu agradeceria. Beleza? Então é isso, né? Essa é a hipocrisia, essa é a cara de pau deles, o seletivismo, né? Porque quando quer com um amigo, quando quer algo conhecido, quando quer com ele, é uma histeria coletiva querendo pessoas perfeitas. Quando é no outro, com um cara que ele já não gosta, que ele não vai com a cara, que não é politicamente alinhado com ele, é crime! É crime! Pau no seu cu, seu merda do caralho!